Música Saludações! Netwebáticas! Boas pessoal, bem-vindos ao NetWeb System MiaBenchX. Eu sou o NetWeb e estamos aqui para jogar Horizon Zero Dawn. No último capítulo, então, fomos comprar um armadilhador e agora viemos ter com o Rost, que ele tem qualquer coisa para falar connosco. Mas, primeiro, peraí que eu vou só gravar, pá. Peraí que eu vou só gravar. Ah, ok, vá. Já me podes dizer. Vamos já conversar com o Rost. Aí está. Até as flechas te chamas? Sim. Sim. Aquelas explosões e gritos para lá do enlace. Era esse o problema de que estavas a falar? Em breve saberás o motivo. Até lá. Esperamos pela noite. Esperar pela noite? Estive com o Karst e consegui aquele armadilhador de que falei. Eu nem quero saber quanto é que aquele criminoso pediu por uma arma dessas. Não foi barato, mas o armadilhador vale a pena. Talvez. Em breve saberás se valeu o preço. Não percebo. Todas aquelas explosões ocorreram fora do enlace. O que podemos fazer daqui? Em breve irás aprender essa lição, Eloy. Para já a esperamos. Ok, vamos pôr aqui mais uma opção. Não. Estou bem. Estás preocupado com o que acontece depois da prova? Já sabemos o que irá acontecer. Serás aceito pela tribo, mas eu continuarei a ser um paria na mesma. Isolado. Rost, mesmo que a tribo me aceite ou não? Agora não temos tempo, Eloy. Conversaremos mais tarde. Os gajos são muito pomba de tribo. Os gajos são muito educados. Usam palavras um bocadinho complicadas. Aquelas palavras que nós não usamos no dia a dia. Vamos descansar à noite. Vamos então descansar. O que é que nós gravámos? Ok, vamos gravar. Já gravámos. Aí está. Aí está. Abrir o portão para uma paria? Alguns dos exilados colheram a honra antes da desgraça. Lá se vai a lei tribal. Não falei com ninguém e agora temos de nos manter calados, pois estamos fora do enlace. Estamos na verdadeira selva, Eloy. E encontrarás perigos que nunca enfrentaste. Aquela carcaça? Ui. Que tipo de animal era aquele? A tribo chama-lhe Dentes de Serra. É algo de novo. Algo bem furioso. Desde que surgiram há cerca de uma década, já mataram bastantes valentes. Que cheça. Ok. Segue o caminho. Fica perto. Aquela cabana? O que aconteceu? Uma máquina. Destruidor. Que tipo de máquina faz aquilo? O tipo de máquina que estamos a caçar. Oh, percebo. A carcaça de um vigia. Vou recolher as peças. Avança com cuidado. Ok. Estamos aqui no novo frigo. Oito, tudo aqui enchemos. Olha, um watcher. Não devemos estar muito longe. Ok, ele teve o meu primeiro ataque furtivo. O que impede os valentes da tribo de caçar esta máquina? Eles caçaram. Mataram as máquinas que vimos. E amanhã irão caçar de novo. Não vão precisar. Eu vou matar esta máquina. Ou ela irá matar-te. Se fostes cuidada. Eu queria aquilo. Vamos criar mais uma habilidade. É que nós vamos usar. Aqui é dois. Aqui custam três. Aqui devem custar três à mesma. Ok, vamos escolher aqui mais uma habilidade. Concentração. Não farás ruído ao aterrar. Aqui, os ataques leves de lança oferecem o maior problema de arrancar maduras e componentes. Ok. E aqui é o que? Corredor. Seleção corredor. Vamos aprender desta. Aqui no inventário. Recursos. São os 200 e tal paus. Menoseio. Menções. Ok, arquecedora. Ok. Arquecedora. Exato no máximo. Conjunto de munições de fisga. Ok, isto já está tudo. Aqui já não tem espaço. Ok. Ok. Aqui há alguns opções. Não dá para apanhar, não dá. Diz que existe qualquer coisa. Nós estamos a ir direitos a qualquer coisa que anda para aí a matar. Não te trouxe aqui para responder a perguntas Aloy. Trouxe-te para enfrentares aquilo. Vamos andar ali? Vamos ter que usar aqui o Fox. Esta caçada é toda tua Aloy. Apenas tua. Acontece o que acontecer não irei intervir. Estás a entender? Estás por tua conta. Grande prova. A melhoria de bolsa está disponível? Não. É hora de fazer. Tem uma apanhar. 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 Ok, com fraqueza. Slender do Framma... É a melhor situação que nós podemos acontecer aqui. A CIDADE NO BRASIL Ok, elimina o dentes de serra. Eu acho que tinha aqui uma modificação qualquer para fazer, fabricar, inventário, fabricar, bolsa de munições. Ok, vamos lá. 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 Para fora Conseguimos então o Curação do Gajo Foi um teste para me aperfeiçoar Contra uma nova máquina perigosa Não, segue-me Então, não era? São territórios de caça dos Nora Devem ser protegidos Se não tivesses destruído Dentos de serra, quantos valentes Ele não feriria ou mataria amanhã A lição Reside na tua questão, Eloy Durante anos Treinaste para vencer a prova Mas apenas por ti Como valente, terás o dever de lutar pela tua tribo A minha tribo? Disseste que não precisava deles Mas não disse que a tribo não precisaria de ti É verdade A força para sobreviver, Eloy Está na força de saber viver Servir um intento mais importante do que tu Essa é a lição Essa é a lição que tens de aprender Não te esqueças disso Depois da prova E quando eu desaparecer A lição terminou Segue-me Não é? Pelo menos Um bocadinho estranho, não? Bem pessoal, derrotamos o Dentes de Sabre Que é um gatinho muito mau E andava a matar os valentes Eles valentes são os guerreiros da tribo Nora Portanto, andava a matar o pessoal da tribo E também a destruir tudo Na zona de caça então protegida Pela tribo Agora, um pouco de filosofia De moral O Rolst está-nos a preparar Ele não interviu neste combate E preparou-nos assim para a prova Que, pronto, ela não precisa A Aloy não precisa da tribo Mas a tribo precisa da Aloy E é isso que a rapariga tem que entender Portanto, este é mais um episódio De Horizon Zero Dawn Devemos aqui A fazer algumas modificações A ganhar habilidades Já vamos usando as coisas mais ou menos Vamos aprendendo aos poucos E agora entramos fora já da zona da tribo Portanto, os campos de Sei lá, digamos assim De caça Não se esqueçam nem então de subscrever o Bench X Também o NetWeb System E deixem um comentário Meta o like E ajudem na partida dos vídeos Eu sou NetWeb Estivemos então com Horizon Zero Dawn NetWeb is off E agora Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho